E aí menina, que trajava azul e olhou pra mim Não sei se pra marcar minha sina, ser de tudo inverso, um bem ou ruína Me aproximei, já não estava em mim Prozei, sorri, me aproxeguei Foi tão belo e tão forte, o que senti que até então não sei dizer Se foi real ou se sonhei Mil vezes já me perguntei, porém não me respondi Se tudo que estava ali era um monumento ou simplesmente mulher e instrumento Mulher monumento é bela, esgueira de toda faceira Parece esculpida, nada está ruim Mulher instrumento é sem sentimento, se perde no tempo, é interesseira De aparência formal bem normal, mas não é verdadeira No sentido mulher estrito senso Não é amiga nem companheira, muito menos medianeira Portanto não é massa, maredeira, madeireira Nem mansa como o cume da palmeira Nunca fará lembrar chochoar de cachoeira E jamais chegará a flor de laranjeira São outros segmentos da mulher e instrumento Ela é gélida, ela é fria, que de tanto arrepia Para ela tanto faz, se é paz ou luz que irradia Candura e rara beleza, se é noite ou se é dia Pois já nasceu desalmada, totalmente vazia Aí começa o livro